Um par de chinelo ou uma canga, guitarra pra tocar Me tira daqui, me leva pra esse tal lugar As luzes da rua ou noite de estrela brilhar Oi, oi, eu queria sair e viajar Oi, oi, eu queria acordar na barraca da praia Oi, oi, eu queria fugir e me mandar Sua longa balança, ei, eu já me liguei Bate uma onda, você balançou Onda te pegou, toca uma banda Eu já balança, ei, oh, oh Sua longa balança, ei, eu já me liguei Bate uma onda, você balançou Onda te pegou, toca uma banda Eu já balança, ei, oh, oh Sua longa balança, ei, eu já me liguei Bate uma onda, você balançou